os trícemos amigos e amigas seguidores do canal você também chegando pela primeira vez agradeço a presença de cada um seja todos muito bem-vindos trazendo aqui para vocês três moedas de 10 centavos alguém sabe qual é o plano monetário dessa moeda diz aí nos comentários se você sabia e se você tem as três moedas e já que o ano dessas moedas em 1987 88 86 então são três moedas 1986 87 88 olha bem para essa moeda aqui ó 1988 88 mas acho que não circularam moedas flor de cunho e eu vou mostrar para vocês quando tá valendo essas moedas alguns detalhes dessas moedas aqui mesmo tem uma hora que vale oitenta reais de 1987 batida dupla para você não tava na data onde cara vocês pegaram aqui uma moeda aqui ó que vale oitenta reais e eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas os valores de mbc soberba flor de cunho peço a vocês que não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e você que é inscrito você que tá chegando agora pela primeira vez não esqueça de deixar o like aquele jovem isso aí ajuda a impulsionar o canal manter o canal ativo ajuda também a numismática nome de mais água plataforma seguir os seus objetivos ela acabava disponibilizando para mais pessoas esse vídeo que é muito importante muita gente ficar sabendo fica meu convite para me seguir através das redes sociais não perder playlist a gente ou seja você encontra aí na descrição alguns links que te levam essas redes sociais inclusive o meu WhatsApp meu telefone tá e a moeda de 10 centavos na verdade fazem parte do plano monetário cruzado que não lembra do cruzado lá em 1986 87 88 89 90 veio cruzado novo parte de 90 90 92 veio o novo cruzeiro 93 94 cruzeiro real e 94 já seguiu até hoje diz hoje ou atual real então moedas de aço aqui com as todas as armas da república todas elas bom então muita gente confunde essas moedas de 10 centavos do cruzado com 10 cruzados 10 cruzados teve só 87 88 você quer 10 centavos do cruzado minha gente então vou descer aqui um pouquinho eu vou mostrar aqui a quantidade de tiragem dessas moedas é de 1986 200 milhões a de 87 245 milhões 628 mil e a de 88 1988 a tiragem de 21 milhões e mais uns quebradinhos quebradinho 293 mil 21 milhões ser mais exato né mas aqui é direito os valores essa moeda no catálogo do Edil Gomes em 2023 em terceira edição ele não saiu de 2024 o catálogo de erros de 1942 a que eu vou mostrar a gente tirar os valores quando a gente vai para o catálogo Vieira e o catálogo assim mais atualizado o catálogo também o gás emissão 2024 o catálogo com os valores mais recentes então presta atenção e deixa eu mostrar aqui na página moeda de 10 centavos e aqui eu botei a caneta né mas eu mostrei para vocês a tiragem e aqui cada moeda vale-meia de 50 centavos flor de cunha no 15 e as uma das três duas moeda prova é de 86 e 87 que vale aí as duas 900 reais e é de 88 vale 30 mbc 60 soberba 120 reais uma flor de cunha como é que aumentou seja moedas do ano passado aqui ó aqui os valores 25 e 25 e 35 mas que disparou 10 centavos catálogo Vieira 60 e 120 reais porque essa de 88 tá valendo tanto assim porque quando estava sendo lançado em 88 essas moedas de 10 centavos que aconteceu entrou o cruzado novo o cruzado faliu então essas moedas não entraram totalmente circulação então a de 86 87 entraram todas mas de 88 talvez entrou em 10 por cento talvez 2 milhões de moedas deduzindo que foi perdido que foi devolvido e derretido talvez sobrou as 500 mil moedas ou 200 mil Brasil afora mais ou mais ou menos isso então existe um grau de dificuldade não sei não é uma moeda raríssima nem rara não vale milhões mas é uma moeda aqui é difícil se encontrar da moeda escassa e eu diria que essa moeda não se vende uma moeda por menos aí de 150 200 reais uma moeda dessa correto fica a minha dica aí para quem quiser vender essa moeda e já mostrei aqui que teve uma moeda aqui a batida dupla de 87 valendo aí 80 reais e lembrando que no canal guarda as playlists é quem quiser assistir vídeos com valores de 2024 só acessar playlist do catálogo Vieira 2024 e mais de 100 vídeos se você quiser ver algum vídeo com moeda com defeito é só acessar a playlist do catálogo de erro do mestre Gil Gomes 2023 e quiser ver alguma coisa sobre cédula catálogo amigo 2024 certo e também tem as playlist moedas de prata é moeda de cobre bronze do império tem playlist de cédulas e moedas internacionais mais de mais de 100 vídeos e tem um exclusivo de moedas americanas com 42 vídeos ok e aí a gente vai encerrando esse vídeo mostrando que mais uma vez as moedas de 10 centavos de 1986 1987 essa moeda assim bem escassa né chamar de pertinho para você dar uma olhadinha essa de 1908 é uma da ser caçada mas aqui ser caçada nós já temos caçada por por colecionadores e atravessadores que gosta de comprar para revender essas moedas então era de fácil aceitação são mais de 1988 você que chegou comigo até aqui muito obrigado pela atenção pela companhia pela audiência beijo no coração aquele abraço e até o próximo vídeo pessoal e 10 centavos do cruzado 1986 87 1988